Ministros do TST e outras autoridades proferem exposições no último dia do Congresso de Direito Internacional do Trabalho. Para concluir o Congresso Internacional de Direito do Trabalho, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, por meio de sua escola judicial, três ministros do TST conferiram palestras, além de magistrados e professores. A Juíza do Trabalho do TRT da Primeira Região e Juíza Auxiliar do CNJ, Roberta Fermi Civolella, discorreu sobre os benefícios das inteligências artificiais no Judiciário Brasileiro. As ferramentas de inteligência artificial trazem muitas benesses e podem ser utilizadas, principalmente, os objetivos principais, gestão de processos para otimização de tempo, celeridade, enfim, efetividade do processo e também como um apoio à decisão. E eu acho que aí está o ponto nodal, né? Como é que a gente vai gerenciar essa questão? Primeiro, um olhar dos valores éticos e os princípios constitucionais que balizam o nosso processo também vão balizar o uso dessas ferramentas de inteligência artificial. Os desafios do trabalho seguro diante das novas formas de trabalho humano foi o tema abordado pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. O desafio é fazer com que as novas formas de congatação não esperem a precarização e que essa precarização não chegue na saúde e segurança. É essencial que a gente tenha relações de trabalho dignas, seguras e que preservem a saúde e segurança. Então, nós não podemos jamais deixar que precarização seja apresentada como uma nova forma de congatação e por aí chegue até a saúde e segurança do trabalhador. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda, esclareceu sobre o conceito de algoritmos e sobre a importância do gerenciamento da tecnologia de dados. Algoritmos são um conjunto de dados, sequência de dados que são feitos por homens e mulheres, pelas pessoas que os criam. Então, dependendo dos dados que são lançados e da forma como essa ciência é criada, isso pode aumentar, por exemplo, o processo de discriminação. Então, é muito importante que todas as pessoas que lidam com tecnologia saibam quais são os preceitos e quais são os critérios que estão sendo utilizados para que essa tecnologia seja efetivamente distribuída e distribuída no sentido de melhorar a vida de todos. Saber como lidar com as ações dos trabalhadores das plataformas digitais foi a abordagem realizada pelo advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Milão, Giuseppe Ludovico. No lugar, os juízes, os juízes, o judiciário, começaram a reconhecer o vínculo de trabalho subordinado para os trabalhadores das plataformas. Os parlamentos da Itália, o parlamento europeu, são mais ativos nessa questão, ou seja, vão intervindo e não vão deixando a questão somente na mão do judiciário. Precisamos de soluções bem fundadas sobre o direito de cada país. E isso somente os parlamentos nacionais podem fazer isso. O ministro do TST e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Maurício Goldinho Delgado, destacou a modernização e eficiência da Justiça do Trabalho. Sem dúvida nenhuma, a Justiça do Trabalho sempre foi, sempre, desde 1943, quando ela se instalou, o ramo mais moderno e atualizado do judiciário brasileiro. Isso pode ser comprovado pelo fato das estatísticas, hoje, organizadas pelo CNJ, que mostram a Justiça do Trabalho como o ramo mais produtivo de todo o poder judiciário, considerado todos os segmentos, sem desdouro, é claro, para os demais segmentos. O ministro do TST, Maurício Goldinho Delgado, fez o lançamento do seu livro, intitulado Direito do Trabalho no Brasil, Formação e Desenvolvimento, Colônia, Império e República. Para a cerimônia de encerramento, compareceu o governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas. O gestor falou da vinculação da educação ao mundo do trabalho. E que a nossa educação e a nossa formação para o trabalho esteja muito antenada com aquilo que está se construindo, com uma nova economia no mundo, no Brasil e no estado do Ceará. Para que as pessoas que estão se formando na educação do Ceará, que hoje é uma referência do Brasil, esse projeto educacional esteja vinculado ao mundo do trabalho, para que esse jovem efetivamente tenha uma oportunidade para as novas situações vão se colocar no mundo do trabalho com as mudanças tecnológicas. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, também se fez presente no Congresso Internacional de Direito Internacional do Trabalho. Sarto relacionou vários programas desenvolvidos pelo município na área de inovação tecnológica. Programas de bolsa, são programas de capacitação, são programas de qualificação na área de inovação tecnológica. Você tem ideia, nós temos programas que vão desde ensinar design, programação, robótica, até a área de planejamento e criação de jogos, que é um mercado que movimenta mais recursos do que a própria indústria cinematográfica.